A modalidade Gravel Bike já é realidade aqui no Brasil. Não temos tantos modelos assim, mas já temos uma boa gama de opções para a gente escolher entre o que é melhor e o que não vale tanto a pena. Com isso, eu quero te perguntar, será que vale mais a pena comprar bicicleta pronta já a Gravel ou vale mais a pena a gente montar uma? Vamos descobrir isso logo depois da vinheta. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Então, como eu fiz a pergunta no início para vocês, a gente vai tomar por base para conseguir encontrar essa resposta a CodeStrat. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás comparando as opções nacionais que a gente tem de Gravel aqui no Brasil. O vídeo eu vou deixar aqui no card para vocês clicarem e assistirem caso não tenha visto. E uma recapitulada básica aqui da Code, ela começa pela tua inscrição. Claro, a gente já passou de 8.500 inscritos. Logo, logo os 10 mil estão chegando. Vai ter novidade no canal. Eu ainda não tenho certeza de tudo que eu vou fazer. Mas 10 mil inscritos é um número muito bacana, é um número grande aqui. Significa que a nossa família Bike Mundo está cada vez maior. E eu sou muito grato a ti por isso, porque sem tu, esse canal realmente não seria nada. E como 10 mil são bastante inscritos, eu pretendo fazer algo para marcar essa nossa conquista. Porque realmente é uma conquista minha e tua que está aí do outro lado me assistindo. No Instagram, arrobaBikeMundo.Junior, passando aqui embaixo, tu consegue conversar comigo de uma forma mais pessoal, tirar dúvidas, assim como também nos comentários que estão sempre abertos para dúvidas, críticas, sugestões. Enfim, sintam-se à vontade para falar o que quiserem aqui conosco. Seguindo então, como eu disse, o que compõe a Code, ela custa R$4.500. Ela tem o quadro de alumínio com movimento central BSA. Ela vem também com garfo Code de alumínio. Os componentes dela ali, mesa de don, canote, são da Code. Os aros também são Code com pneu Mithas Hulk Classic 700x35C. 35C é o mínimo para grave hoje em dia, então ele é um pneu já que atende os padrões, mas não é tão robusto assim. É bom para um pedal mais urbano, para rodar em asfalto, por não ser tão largo, porém está ali no mínimo desejável. É um pneu resistente, tem fita antifuro, então ele não vai furar tão fácil quanto os pneus 700x costumam furar. O pedal é NEC, as rodas, como eu comentei, são aro extrático 1³ TX505 e a transmissão é Shimano Claris 16 velocidades. 2 na frente, 8 atrás. Escolamento do K7 12x32 e o pé de vela é 46x34. Então é assim, um freio mecânico, obviamente, porque é uma bicicleta de entrada, né? E é isso. A bike que a gente vai montar, então, ela vai começar, a gente vai tentar montar uma bicicleta nesse valor com umas características, né? Com setup, com peças melhores. Então a gente vai tentar fazer um custo-benefício melhor do que a Code, que venceu o custo-benefício do vídeo que eu deixei aqui no card. O quadro que a gente vai usar é de gravel mesmo, da Absolute. Quem não sabe, a Absolute lançou um modelo de quadro gravel para nós, brasileiros, ciclistas apaixonados por montar bicicleta. A Absolute atendeu a nossa demanda e fez um quadro de alta qualidade, muito bonito também, já específico para gravel. Então ele tem freio a disco, ele não é tapered, é over, mas enfim. E ele já vem com o garfo, também tem encabeamento interno, a pintura dele, tem um grafiso bem discreto, bem bacana, combina bem com essa pegada gravel. A mesa a gente vai usar também da Absolute, ela tem 100mm de comprimento e tem uma angulação para te controlar. As fotos estão passando aqui, então vocês estão vendo detalhes do que eu estou falando. Ela tem uma angulação tanto positiva quanto negativa para te ajustar conforme a tua preferência, o teu bike fit. Guidão, eu vou usar um Vicini Tech, ele é para gravel, ele tem 44cm em cima e 50cm embaixo. Então ele tem um flare ali que embora não seja tão agressivo, é um flare bem bacana. Os preços não estão passando aqui embaixo porque tudo que eu estou falando aqui, todos os componentes utilizados estarão na descrição do vídeo. Então vocês podem clicar aqui nos links para acompanhar os preços, para comprar um componente ou outro. Se quiser comprar essa bicicleta inteira que eu estou montando aqui, podem comprar pela descrição aqui do vídeo. Falando em descrição, quase esqueci aqui, a Sense, a gente tem a oportunidade de uma parceria com a Sense. Isso é muito bacana, o canal não vai perder a imparcialidade dele de jeito nenhum. Se a Oje fizer uma bicicleta melhor do que a da Sense e a gente ter essa parceria, eu vou falar que a Oje é melhor com certeza. Porque o meu compromisso aqui com vocês é trazer a verdade, é falar de forma técnica e pessoal, uma forma mais coloquial, digamos assim, a característica, qualidade e verdade sobre as bicicletas. Mas a Sense é uma marca muito bacana. A gente tem essa possibilidade de conseguir uma parceria com eles, o que vai ajudar muito o canal. Inclusive, vai ajudar que eu traga muito mais conteúdo para vocês, o que é muito bacana. Trazer coisas mais detalhadas, enfim. Para que isso aconteça, é muito simples. Na descrição aqui do vídeo, junto desses links aqui, dos componentes, tem o link de uma foto lá do Instagram da Sense. Tu vai clicar nele e vai comentar naquela foto. Sense no arroba bike mundo ponto júnior. Isso vai mostrar para eles que a gente tem um bom engajamento e que o canal tem relevância com a marca. Então, isso vai ajudar muito a mim e vai ajudar a ti também, que vai conseguir ter muito mais conteúdo para assistir aqui no Bike Mundo. Seguindo então, fita de guidom da bicicleta, a gente vai usar da Absolute, modelo ET1, em EVA. Por quê? Porque EVA é mais confortável, com a bicicleta grávida, ela é para todo o terreno. Então, tu vai passar por tripidação, vai passar por pedra, vai passar em cascalho, vai andar em asfalto também, com certeza. Mas vai pegar muito piso misto. Isso vai fazer a bicicleta tripidar e como a nossa fita de guidom é de EVA, ela é mais macia, então vai absorver melhor os impactos. Inclusive, já um adendo aqui, futuro upgrade para essa bicicleta seria trocar o garfo dela, original da Absolute, que é de alumínio, por um de carbono. Mas isso daí pode levar bastante tempo, não se preocupa, porque essa bicicleta já vai estar bem confortável, bem bacana de andar, vai estar bem, bem legal mesmo, já com o setup aqui que eu estou montando. As rodas, a gente vai usar a Vizan Strike 36 furos, com o Kubo Shimano TX505. Por que Strike não é a extrema que eu uso em outras montagens, inclusive de mountain bike? O aro Strike da Vizan é de mountain bike, mas é aro 29, então aro 29700 tem exatamente o mesmo diâmetro. Eu prefiro utilizar o Vizan Strike, primeiro porque ele é mais barato, segundo que ele não é tão pesado, terceiro ele é mais robusto, porque ele é feito para mountain bike e não para speed, então a Gravel não vai ter tanta solicitação quanto uma mountain bike teria, então esse aro aqui com certeza, nessa roda com certeza vai atender super bem. E ele é um pouquinho mais largo do que os aros de speed são, então para um pneu um pouco mais largo que o de Gravel, ele vai servir super bem, porém não é tão largo quanto é o Xtreme Pro, por exemplo, pé de vela, pé de vela Shimano Autos, ele é o MT210, que tem a coroa 36 na maior e 22 na menor. Se tu achar que ele tem muita redução, eu acho interessante ele ter um pouco mais de redução, porque como o Gravel é um estilo mais geral, que tu pode usar, pedalar em qualquer terreno, talvez tu pegue uma subida mais forte e seja interessante ter uma bicicleta um pouco mais reduzida. Mas, dependendo do teu uso, se tu não quiser um pé de vela tão reduzido, tem, se eu não me engano, um MT300, que ele tem coroas maiores, então fica a teu critério, mas esse pé de vela aqui, integrado, é muito bacana, muito bom. Pedal, eu trouxe um clip, plataforma e clip, ele é um pedal misto, porque caso tu vá fazer trilha, é interessante tu usar o clip, se tu não tem muita confiança, tu pode, ah, hoje eu estou tranquilo, vou fazer um pedal mais de boa, eu vou usar o sapatilho, eu vou clipar pra mim ir treinando. Ah, é um pedal mais extremo, um pouco mais técnico, não tem confiança de conseguir soltar o pé ali a tempo, então vai de tênis, tranquilo, o pedal vai atender. Inclusive, pra ciclismo urbano, muita gente pedala clipado, mas eu aconselho, uma coisa pessoal minha, de tu andar de tênis, porque é mais fácil de tu tirar o pé mais rápido do que tirar o pé da bicicleta em alguma emergência. Se alguém se atravessa na frente, um carro corta na frente, qualquer coisa do tipo, é mais prático tu estar de tênis do que de sapatilha. Ah, o banco que a gente vai usar, o Selim, é um Comfort Point da Calypso, ele é um banco confortável, porque mesmo esquema que eu comentei agora da fita de guidom, é uma bicicleta mais rígida, então em trepidação tu vai sentir, se tu tiver um banco mais macio, mais confortável, tu vai se sair muito melhor nisso. Então, claro que é um banco um pouquinho mais pesado, mas é um banco que vale a pena sim colocar aqui. O canote desse banco, a gente vai usar o TSW Micro Ajuste, que ele tem os dois parafusos ali para fazer um ajuste fino, é um canote muito bom, muito resistente, leve e barato. Então, vai encaixar super bem no nosso setup aqui. Agora a gente vai sair do mercado livre e vai para o AliExpress. Por quê? Porque hoje em dia, não só por causa do dólar e por causa da situação que a gente está passando, mas vocês sabem que o aumento, aliás, a procura por peças e por bicicletas cresceu muito, mais que dobrou nesse ano. Então, as empresas que não podem fabricar mais do que deveriam, não conseguem entregar tudo para todo mundo. Então, eles acabam priorizando algumas marcas, porque tem contrato, enfim. Nós, o público de consumidor final, às vezes acaba ficando meio desprovido desses componentes. Isso faz o preço subir muito e para a gente escapar disso, conseguir montar um setup de acordo, a gente tem que ter outras alternativas como o AliExpress, que é super seguro. Todos os links trazidos aqui são links de confiança. Tu pode comprar sem problema algum, que eu tenho certeza que vai chegar na tua casa. E tem um jeito também de tu não ser taxado. Quem ainda não viu o vídeo, compras no AliExpress, deixando aqui no card agora, segue os passos que eu falo ali, que eu ensino, que tu vai conseguir comprar todos os componentes que eu vou trazer aqui sem ser taxado e vai ser entregue tranquilo na tua casa, bem rápido. O pneu. Pneu Kenda Alluvium Pro 700x40. Então, já é uma largura de pneu bem bacana. Ele tem um desenho também que é tanto para asfalto quanto para piso de chão, estrada, de terra. Lama, dá para pegar também, dá para pegar pedra. Enfim, cascalho, esse pneu vai sair muito bem. E ele é 40. É um pneu bem largo, mas esse quadro comporta. Se eu não me engano, ele comporta até 42. Então, o 40 com certeza vai ser aceito sim. KMC, a corrente, KMC Z9 para 9 velocidades, 116 elos. Vai dar bem certinho para o que a gente vai usar aqui, pé de vela e K7, que falando nisso, é uma Shimano HG 9 Speed, obviamente, 11x34. Então, vai dar uma velocidade final boa, o 36x11, e vai dar uma redução boa também, o 22x34. Caso, como eu já disse, tu acha que vai ficar muito leve, troca o pé de vela sem problema algum. Caso, tu ache esse K7 com um Kog muito pequeno, tu pode usar até 11x40 com o câmbio que eu trouxe aqui, que é um Alivio M3100, é o modelo novo, o modelo desse ano, do Alivio, 9 velocidades, SGS. Como ele é o SGS, ele alcança até Kog de 40 dentes. Vai ficar um pouquinho justo com 40, a gente sugira até no máximo 36, mas o 40 vai funcionar sim. Só leva daí no mecânico de confiança para ele conseguir ajustar. O nosso câmbio dianteiro é um Shimano Sora R3000, duas velocidades. Aí eu devo estar te perguntando, né? Por que eu uso o Alivio na traseira, que é de mountain bike, e uso um Sora de Speed na dianteira? O câmbio traseiro, como tu vai passar por estrada mais acidentada, cascalho, pedra, etc., o câmbio vai te acolhar bastante. Ele vai pegar lama também, vai pegar terra, vai pegar várias coisas nesse câmbio, que o câmbio de Speed não foi projetado para sentir, para sofrer esse uso, esse esforço. Já o Alivio é um câmbio de mountain bike. Então, se ele é o melhor câmbio de entrada para o mountain bike, e atende muito bem, é um câmbio excelente, imagina então numa Gravel que não vai solicitar tanto assim. É mais ou menos isso. Tu vai ter um câmbio com resistência de sobra, o que é bom, porque ele também não é caro. Já na frente, o câmbio dianteiro, ele não vai tripidar, ele não vai pular, não vai ficar batendo corrente, etc. Então, ele pode sim ser um Sora, que também é mais leve do que os mountain bike, e ele funciona super bem. Então, claro, talvez valha a pena para ti, se tu quer uma Gravel para usar praticamente em estrada de chão com lama, vale mais a pena trocar esse câmbio dianteiro por um autos, ou um Alivio, ou até mesmo um turn de duas velocidades, caso tenha, né? Caso tenha contra. Mas, o Sora aqui vai atender super bem. Falando em timão do Sora, o STI que nós vamos usar é o Sora R3000 2x9. Então, vai ficar bem fechadinho ali, essa nossa montagem aqui, né? Porque, como o STI do Sora é freio mecânico, a gente vai usar freio mecânico, a disco, obviamente, a Cera M375. Os discos que nós vamos usar são os autos RT30, que vocês já estão acostumados a ver, é center lock, porque o padrão da roda que a gente está usando também é center lock, então fica tudo bem fechadinho. Esse freio mecânico, né? Esse Assera M375, é um dos melhores mecânicos que nós temos na atualidade. É um freio, de novo, pra mountain bike, então ele vai atender muito bem a bicicleta grave, o que é mais leve, que tem uma solicitação menor do que as mountain bikes normalmente tem. Então, essa bicicleta realmente ficou muito bacana, muito bem montada. De novo, recapitulando, a cor de uso de Shimano Claris, a gente está com o Sora barra Alivio aqui, que é basicamente da mesma classe ali. Então, a gente tem uma classe acima do Claris aqui, e o preço ficou R$4.527. Ficou R$27 mais caro do que a Code. Ela é, basicamente, questão de quadro, é bem semelhante. A Code tem um quadro excelente, esse quadro Absolute é excelente também, se tratando de gravel de entrada, né? Claro que existem gravel bikes bem mais bacanas do que essas aqui, mas se tratando de uma bicicleta pra te começar, pra te ter uma bike com custo bacana e componentes muito bons, essa Absolute que eu montei ficou muito mais interessante do que a Code, que já era muito interessante. Então, é uma bicicleta ideal aqui pra ti, que de repente não quer ter uma mountain bike, quer uma bike pra uso urbano, que daqui a pouco tu vai querer sair em estradão e tal, não quer um pneu que fure muito fácil, tá aí a bike ideal pra ti, Absolute com esses componentes, todos os links, como eu já disse aqui embaixo, na descrição, vai comprando por lá, vai montando, que eu tenho certeza que vai te atender super bem. Pessoal, o vídeo de hoje é isso, obrigado por ter assistido, clica nessa bolinha aqui se tu ainda não for inscrito, do lado dela, dos dois lados, tem vídeos sugeridos pra ti, tenho certeza que um deles vai te agradar. Compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp lá, ajuda a gente a continuar crescendo, o canal tá cada vez maior, isso é muito bacana, muito gratificante, estou sempre muito grato a ti que tá aqui nos apoiando, até o próximo vídeo e tchau, tchau!